A preta será ter começado assim quase E aí beleza, por favor, alguém com mais um vídeo Porque não sei que cai, que sai que aperta sozinho Não entrei, velho, jogo, deixa eu ficar Perfeito da tela dele Nossa, mano, ah, não vou... Pelo menos os menus, o FIFA anterior É mil vezes maior que essa porra aí Ah, sei lá, eita, mudou para a torcida da... Do Chelsea Jogo que faz isso aí, depois vai ar, se quebra É, não, tipo assim Eu quero tentar entender, tem a Liga dos Campeões Tem a Liga dos Campeões Feminina, tá maior Legal, velho, também tem mais time agora Agora é a Liga inteira, né Só que só tem, é, tem a Libertadores Mas a Libertadores do time do Brasil deve tá daquele jeito Aquela merda que tem, né, de jogador tudo Relatório, genérico Eu tenho que ver lá depois se é mesmo Mas só tem um problema, velho Tipo, cadê a Copa nessa porra, velho Ou se só vai ter na nova geração Não quero saber da Copa Onde que eu achou a Copa aqui, velho Eu não quero Ultimate Team, quero Ultimate Team se expor Eu odeio esse modo Ultimate Team Também eu faço a 1 Assim, só pra ver os jogadores que eu cato Mas, ah, não, eu vou tirar isso que eu fiz Eu perdi muito tempo, não quero perder tempo Aí eu vou tirar a Liga dos Campeões que a gente tá fazendo Com o Real Madrid Aí eu vou fazer com o Boluça pra gente cuidar Que aqui cuidou aí, gente, pra frente Aí depois eu vou ter que ver, né Porque o foco vai ter Vou voltar pra Copa do Mundo lá, né Tem que terminar com o filme lá Até que aqui tem a Liga americana Eu vou ter que ver se eu vou fazer a boneca Se a boneca já dá pra gente se importar do outro Só que aí eu vou ter que refazer, né, praticamente Por que, né É, vamos tentar na Apoio de novo Apenas que na Apoio a gente deu uma cacetada Na Apoio na última vez 5x0 Ah, Militão Se machucão Agora tomei no Cusão Ah, que... Agora vou fazer diferente Eu tinha colocado o Tchau Meni como Como... Sabe quando vai voltar É, como... Mas deu uma... Não, a gente tomou gol Mas deu uma abertura Agora vou fazer, acho que diferente, velho Vou pegar o Cacau aqui O Cawaminga C... Não, Cawaminga não Cawaminga não Cawaminga, mano Deixa eu ver Aí eu pego Coloco a Laba aqui como lateral Para o Vasquez mesmo Que eu usei ele como volante Ou como... Lateral mesmo Ou como usar graça Sei lá Esse aqui vou colocar como volante mesmo Isso Isso Tá tentando ver outro gelador Mas vai deixar esse aqui É para ver se vai dar mais bom Se eu coloco direto pro outro lado Que ele é perna direto Outro que é perna esquerda Coloco aqui o Alaba Cawaminga Apesar que o outro eu ia perder Tipo, o outro 86 É... Vamos ver... Vamos fazer um teste assim Vai ver se dá melhor, velho Colocar mais rápido Será que o... A Laba já deve aumentar um pouco, né? É que o... Não é tão rápido, né? Ah, não sei... Ah, sei lá, velho A equilíbrio é melhor, né? Mas... A Laba vai sair, velho Aí tá na Serra da Podrilha Aqui tá tudo certo É... Que o... Então... É que agora eu não posso também deixar o cara com o zagueiro bater, né? Aqui, porque... Se não... Ele tem que voltar Ele não pode bater Tipo... Ele tem que ficar ou na área Ou... Para pegar o... Para quebrar o contra-ataque, né? Aí eu coloco o Kawaminga aqui Kaw... 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 Kawaminga Kawaminga Tá pensando... Kawabanga Porque eu lembro... Esse cara lembro... Kawabanga Do Tatalga Ninja Aí o Tatalga Ninja eu lembro do MAP Que parece uma Tatalga Aí esse cara é francês também E o MAP é francês aí Olha, combinou O Tatalga Ninja vai ver a francês agora Tá bom assim mesmo Beleza, agora dá pra... Eu não tenho agora outro time Não mostro outro time Mas fez do lado isso Amarelo? Não, amarelo e branco Pera, deixa ver se tem outro uniforme Puta Não vou jogar com esse preto aqui Mas quando eu estiver com outro reserva Vou jogar com esse aqui Eu queria jogar agora, né? Não, cara Não vou jogar agora Aqui azul cala Mas menos que eu não Vou comer aqui outra azul Vamos ver com essa magma Vamos ver o que vai dar aqui Só espero que eu não me arrependa Vamos jogar lá no Santiago Acabei de ter trazido o Otago Mas eu vou tomando o Otago Nossa, nos sete horas A gente conseguir terminar os dois jogos Antes das oito horas, tá bom Vai atrasar de novo A gente vai começar dez, dez e pouco Já que eu não vou passar a rádio Pra ninguém, não vai mais jeito que eu dou cedo Não, não é só uma coisa Eu já tinha o Buja Eu penso em passar por Buja hoje Dessa vez Mas não ficar, né Tem que eu fico, né Eu não ficar mais Só se acaso for jogar, né Pessoal, se não for jogar Caramba, velho Eu esqueci da música, né Eu tô com a música, né Eu tô com a música, né Eu tô com a música depois Pode ir ao Lênin O Lênin O Lênin Tá ligado o barulho de tremer, velho Isso no Fortinense Porque eu ficar fazendo uns negócios Só se ficar sem por quando Eu podia cair no chão e quebrar Já caiu no chão Depois eu deixei cair no chão Por isso que eu Eu levei no caso o outro, né hoje a parada é ao vivo, fase de grupos da UEFA Champions League, você já sabe, se piscar o olho você perde, não saia daí o jogo é em casa, eles estão atropelando no grupo, e podem garantir o erro que cai lá, ou não sei, a ouça, vai fazer a sua parte, e vão empurrar o time atrás do resultado eles colocam esse mosaico, mas não colocam a roupa com marca, vamos ver se com a amiga vai dar a melhor coisa agora tem que colocar uma aba pro meu, ainda vem com a aba, e a aba é meio pequeno né, eu acho que o menino é maior né ai que esqueci desse detalhe, eu não vou colocar um carro muito pequeno não, porque senão ele não vai conseguir a dos caras grandes né, a cabeça do outro, parece uma abóbora, o outro moleque parece o maior barotere, só que o mais novo a camisa da Lazio é muito feia, tipo não é essa aqui, não é essa, eu não sei que a Napoli e a Lazio não tem os uniformes ilegalizados sendo que até o time Brasil teve, teve jogador mais uniforme não, não entendi velho, a Napoli e a Lazio porque não tem por aí fica essa coisa feia aqui velho, porra velho só o Milan é Internacional e a Juventus e a Roma eu acho, eu acho que nem a Roma deixou velho imitar a Liga Italiana né quebrou logo o Militão velho, ele tava mó bem tomando as bolas, nem sei se vai ser o melhor zagueiro porque pode tá parado e aí Caioba, o que esperar hoje, aquele time de sempre, retrancado, esperando pra depois atacar? acho que vai ser isso mesmo Vilani, eles gostam de se defender e jogar no erro do adversário, tá no DNA dessa equipe hoje acho que eles vêm de novo com essa proposta mas era pra tampar frio velho, não né, se fosse essa toda é pra segurar, eu lembro que é pra segurar alguma coisa lá no negócio lá velho, eu lembro que acho que o Kei Jett tomado uma pancada e é que o Kei Jett tem colocado que não vai escudar, não nossa parece o Jeff velho, não, não é idêntico, mas é bem parecido, é uma pessoa que mais parece comigo a coisa que eu acho que o Jeff é mais velho que ele, então ele parece o Jeff, que ele é mais novo volto pra zaga Rudiger Rodrigo, ou seria Rodrigo? como é que ele vai hoje Caio? Rodrigo, não, 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 é Rodrigo ou seria Rodrigo? Rodrigo, meu Deus, cara, imagina Rodrigo, 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 já é engraçado, mas Rodrigo Rodrigo, Rodrigo velho, parece que é um nome estrangeiro, cara mas também Rodrigo com, Rodrigo com Y em vez de Y, puta que parada é um pessoal igual a Caroline, com Y, Caroline com K e Y, nossa em vez de Caroline, eu Caroline, eu Caroline, Caroline, com Y, com Y, com W, não, Y não, Y é eu não sei o nome aqui é o nome inglês, 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 mistério de inglês com português é ah, meu filho, nem se viu não ah, nhanh, 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 fiz o gol, seus trouxos vamos para o do Rodrigo, 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 igual falou Rodrigo é o Anápolis eu vejo que um time forte tá sendo fácil eu vou ter que aumentar a dificuldade, talvez eu tava jogando esse aqui no outro, então esse aqui deve ser mais difícil que o outro esse ficou mais fácil, sei lá, CPO nesse aqui ficou mais fácil aqui no outro eu confirmo, placar um a zero oh, oh, que ramadete é muito forte, né porque o ramadete é forte pra caralho, então avança com a bola dominada avança com a bola dominada avança com a bola dominada nossa, tenta falar o nome desse cara bem rápido a defesa recupera mas eu não consigo falar lento pra impedir, eu sabia e dei uma adiantadinha ah, to nada, sou o Vinicius Junior eu não sou o tetrago ninja, vou entrar uma tetrago ninja do nosso time tomar que não afunde o real, né o mape igual com a foda o arrogante do Neymar foda com o real, porque ele vai querer ser mais que o Ben ser mais que o Vinicius Junior, ser mais que o Ben ser mais que todo mundo lá e você vai ver e você sabe o que acontece, né se o clube deixar é pior ainda só vai dar a equipe pra caralho indo pro saco acho que isso perdeu coisa o Neymar e o mapear tretado acho que um tinha inveja do outro, sei lá ou o mape tinha inveja do Neymar não sei a pena que agora não vai ter mais inveja não Rodrigo vai tomar que seja o meu, seja contra, né ele tem o perfume que a bola gosta o goleiro pegou, linda defesa mas ele guardou na sequência a primeira defesa foi muito boa mas ninguém apareceu pra tirar a bola no rebote o cara tirou, tentou mas bateu nele, bateu na mão desse ia ser pênalti se não fosse gol o pênalti vai ter no braço dele e o esporte se informa dois a zero no placar rozenhen vem o ataque ah é, rozenhen o caramba, vai o Ren vai segue o desarme só que o Benny não consegue passar o Benny perto do outro bolso tava melhor, né eu ia dar carrinho, mas vou dar carrinho porra nenhuma se eu errar o tempo vai tomar amarelo o Modric preguiça preguiça segue conduzindo no ataque bate 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 a galera pediu aqui bate bate as gols estão perseguindo melhor mas estão espalmando mais olha o que eu to vendo meu deus do céu arrepia a bola dali até tu brutus o cross perdeu perdeu o que ele lançou puta, eu não entendi nada perdeu o que, perdeu ah é o Rodriguez, mas ninguém passa aqui não parece que esse lado é melhor mesmo o buraco fica melhor no outro lado o Rodriguez não pega tanta bola 3 gols já deu depende de quando o Vinicius Júlio jogar e pode ser melhor do mundo ou o Benningham também né o Emma Pires já não vai ser não né ele já tava falando entre o Benningham e o Vinicius Júlio vai ter perdido o jogo apesar que se for de um jeito lá o problema é que o problema é o Borussia né torço um pouquinho mais pro Borussia que pro Real vai ter um jogo é o Benningham tomou amarelo o que o Benningham fez o que o Benningham fez pra tomar amarelo o que é o que o Benningham fez pra tomar amarelo Eu não dei carrinho Camavinga Ai, isso aí não é falta, né? Fui da puta Que pariu, foder Agora vai ter que sair É, botando a mão na mão Tem mão na bola sim, velho Produrigo Ai, filha da mão O Benio tomou Isso aí deve ser o amarelo O Benio tomou o amarelo, não sei porquê, né? Preguiça Entrada limpa Precisa, retoma na boa Protege, tem pressão Ninguém chega O Benio tomou Se expulsa o Benio, eu me lasco também Vem o passe pro amigo imaginário Direto pela lateral Arbitragem a ponta Indica mais um minuto de acréscimo Fim de papo Acho que tá melhor ter que aumentar a dificuldade Talvez no próximo aumento Mas aí eu vou aumentar com o bolso Vai ser meio zoado, né? Não sei, vai ter que ver Eu quero que tenha uma dificuldade também legal Apenas que o amarelo é muito forte Isso que é foda, velho É, o Benio tomou o amarelo Nem sei porquê Que ele tomou o amarelo, né? Tudo pronto Recomeça o jogo Grande resultado parcial do Real Madrid Vamos nessa pra segunda etapa Caralho, velho Puta que pariu O Benio que não tá massacrando o Napoli, velho Um, dois, três, quatro Isso sim é uma goleada Olha o passe do Prova Olha que bela assistência, Vilani Se espera mais um pouco Ia deixar o jogador impedido E numa situação de mano a mano Não hesitou nem um pouco Pegou na veia Sem firula Sem chance de defesa E quase furou a rede O Zinhem Zelinski Lobotica Lobotica O Zinhem A bola muda de dono Rodrigo Recebe Modric Arrisca o passe Nas costas da posição Salva a cara a cara, Caio Defesaça Daquelas que valem por um gol Impressionante o tempo de reação do goleiro Vinícius Júnior bateu Atento no lance Faz a defesa Camavinga levantou Quero ver Eu tô tocado Valeu Lobotica O Zinhem Bolitano recebe É, o Araba tá melhor ali Que o Tio Menni Como zagueiro É pra tocar Mas o cara não passou Como tocar o cara não passou Zelinski O Zinhem E a bola se perde com a pressão Saiu Vai cara pra ter Vem que eles vão trocar Quem tá morrendo A Vinícius Júnior Já tá Cansadinho É, não O time ainda tá Poder o Vinícius Júnior E o Cavarral Eu tinha o Cavarral Já Eu tinha o Cavarral 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 Obrigado. Obrigado. Nós somos a EA TV, a casa do futebol ao vivo. Venha com a gente. Tem tudo pra ser um bom jogo, Villani. Toca, toca bem. Rebote, a bola tá viva. Sobra campo pra jogar, dá pra puxar o contra-ataque. Olha o corredor por ali. Pra fora. Ai. Encaixam o contra-ataque, mas não acham o alvo, Caio. A jogada foi muito bem executada. Só faltou um pouco mais de capricho na finalização. Dá pra soltar a bola, ele tem opção. Perde a bola, o ataque tinha potencial. Tenta sair, mas tá pressionado. Atenção, Arturo Berenguer. Arturo Berenguer. Arturo Berenguer. Kivara Tiskelia. Se a perdida. Acuda a Lomitinho André. Recebe, Kivara Tiskelia. Bola viaja na segunda trave. Tira dali a lava. Sapatada, quase entra, passou perto. Vamos acompanhar o replay? Quase. Tô tomando 4x10, não toca não. E vim cheguei em geral. E vim cheguei em geral. Ah! Vejo meu melhor Acho que é meio ruim, mas pode fazer o quê, né? Ah! Quase saiu gol! Modric. Troca de passes do Real Madrid, mas bola interceptada. Zelinski. Ozenheim. Não. Errou o Rodrigo! Gol! Vai sem precisão, Caio. Guilani, dali não é força, é jeito. Passou perto, mas desperdiçou uma grande chance. Avança, conduz, uma boa. Olha o frisson, a galera quer o chute. Mandou pra fora! Passou perto, a torcida tava pedindo pra chutar. Tão jogando junto, tão incentivando, tão querendo ver gol. Tic tac, tic tac, o relógio passa rapidinho, são 40 minutos da segunda etapa. Politano. Politano. Conduz na moral pro ataque. Bola dentro pra defesa. Era bom o ataque. Segue o jogo. Um clássico da arbitragem. Três minutos. E aí, finalmente, Rodrigo. Caralho, pô. Olha aí no replay. Tava cara a cara e não desperdiçou a chance. Foi na força mesmo. Fuzilou o gol. Cinco a zero no placar de pangada. Quarenta e quatro minutos. Vai subir a placa de acréscimos. Fim de papo e é pra comemorar. A equipe termina a fase de grupos da liderança. Pra chegar. na hora do capo. Neste jogo, Rodrigo. Clóvis e Valverde. Quatro passos. Quatro passos. Teve assistência do Clóvis e Valverde, do Benningham e do Rodrigo. é legal 4 não tá bom o retorno que vem fica já vai vir bem fica vai ficar mesmo ficar na fase e tá bem vai ficar bem na fase e depois aqui logo aqui e aí e aí e aí agora depois eu vivo de novo e eu já estava aqui e eu tô falando que eu tô fazendo você não é ver então ainda nada caralho mas não a pancada não tem ou ainda 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 tá machucado velho e quando falava voltar para fora fora e agora o terceiro jogo assim a união dele para não fechar a fase de grupo e aqui que eu já fechou aqui eu acho e mais eu dois jovens a bairro gata da água é aquele negócio nossa senhora o bairro até pode ficar fora vai ter que curar o bairro para tirar o monchete se tiver o gato atrasar só depende dele por enquanto acho que um empate aí já o monchete vai sair de novo o arsenal o arsenal é o PSG o negócio o serviço não tem mais chance não é só os dois mesmo então vamos dizer que vai que vai sair primeiro né o aqui é mim nossa vinte e gols eu tô falando e ponto não tô perdendo nenhum então nenhum gol em que eu gostei de tomar gol portuá na poe tem poder já nem perto o nacional e a cidade e eu digo já foi também o que eu acho que a padrinho o que ainda tem chance é feio norte o atético né até o lado mas o lado vai ter ganho do atético e é que ninguém passa do atético mais é bom se ninguém passa né é nem o que nem o que já passou já veio meu caso de um ponto né e aqui que já fechou não tá também não o jogo vai coisar vai fechar a bola então joga né 12 gols vinte e juniors sete rodrigo tá ea saia não gru do inter de milan internacional de milano internacional o construção na dentro de milão bom o rosto no rosto jogando ouron de dú auto né o cenário logo do baia ov 12 6 e aí E aí e passa aí tá aí o VN Valei jogando долго E aí a nossa houve o 5 11 nós né os outros a né o e e terminar para fazer de gol pro Melitónio ainda machucado Desse jeito deu certo Qual o outro jeito? Colocar o Mendy também O Mendy não driva muito bem Ele é rápido, mas o drible dele é bom Ele tá depois O fogo dele é bom Colocar o Mendy de novo Pra ver O Alaba jogou bem ali No volante O Mendy nem tanto O Mendy é bom como volante O Alaba foi meu Que eu tinha certeza o Mendy O Mendy O Mendy O Mendy O Mendy e aí o meu filho não deixa eu falar vinga lá se não ver ele foi o que mais encheu saco E agora... 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 E... E agora... E agora... E agora... E... E agora... E agora... E... 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 E...